Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que irregularidade na guarda de provas em processo do júri deve ser apontada antes da pronúncia. O colegiado caçou a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a pedido da defesa havia anulado a condenação do empresário Luciano Fará Nascimento e do ex-policial Edson Souza Nogueira de Paula pelo crime de homicídio com base em alegadas irregularidades na guarda de provas. De acordo com a denúncia, os réus detiveram o homem acreditando que ele teria roubado R$ 390 de um posto de gasolina de propriedade do empresário Luciano Nascimento. Em seguida, por ordem do dono do posto, o ex-policial Edson Nogueira de Paula, que trabalhava para ele como segurança, teria dado 16 tiros na vítima. O Tribunal do Júri de Contagem condenou os réus a 14 anos de reclusão, mas o TJ de Minas anulou a decisão. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, em sustentação oral na sexta turma, lembrou que os réus desse caso são os mesmos que foram condenados pela morte do promotor Francisco Lins do Rego, ocorrida em 2002. Ao analisar o recurso especial, o relator, ministro Sebastião Rey Júnior, observou que a arma do crime e alguns projéteis apreendidos desapareceram e houve mistura de evidências do crime cometido em contagem com vestígios relativos à investigação da morte do promotor, o que prejudicaria a possibilidade de realização de contraprova pela defesa. Acolhendo o argumento ministerial, o ministro confirmou que a tese de ilicitude da prova decorrente da quebra de custódia não foi suscitada pela defesa antes da sentença de pronúncia. Desta forma, a turma decidiu que a preclusão quando a nulidade supostamente ocorrida durante a instauração do processo de competência do Tribunal do Júri é apontada após sentença de pronúncia, conforme o Código de Processo Penal. Com isso, foi mantida integralmente a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de Minas Gerais e determinou o retorno dos autos para que a corte de origem prossiga no julgamento da apelação dos réus.